Perfeito. Bem, indo aqui um pouco para o caso nacional, eu queria que você comentasse uma notícia que não apareceu muito, mas foi entregue na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma PEC anistiando todos os partidos políticos das condenações feitas pelo TSE. A PEC conta com a assinatura de mais de 190 membros de praticamente todos os partidos do Congresso, contando PT, PL, PMDB, PSD, praticamente todo mundo assinou. E ela é considerada de autoria, apesar, não oficial do deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, como resposta à ofensiva que o TSE montou contra os partidos. Como é que você vê essa PEC? Eu acho que o TSE conseguiu uma proeza, que raras vezes na história do Brasil nós vamos conseguir, que é unificar todo mundo contra eles. Por aí também as pessoas podem ter ideia de como esse órgão e o STF são autoritários e arbitrários. Todos os partidos se unificaram. Por que eles se unificaram? Porque todos eles receberam multas gigantescas, tiveram suas contas negadas aí por... Em alguns casos, tudo bem, é verdade. Mas, em outros casos, por intransigência do TSE. O TSE, nas últimas décadas, a partir principalmente do governo FHC, ele foi se transformando... Ele não é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele deveria se chamar de Tribunal Superior Anti-eleições e Anti-Partidos. Primeiro que eles criaram uma legislação que praticamente não permite que os partidos façam campanha eleitoral. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro, não pode nada. Depois, eles têm um tratamento da questão partidária que é praticamente impossível que alguém legalize um partido no Brasil. O próprio Bolsonaro não conseguiu. E, finalmente, eles tratam os partidos como se os partidos fossem criminosos que estão dentro de uma penitenciária. Todos os partidos. Se você tratar um partido como partido criminoso, porque o partido tem muita corrupção, é uma coisa, mas nem é papel do TSE isso daí, é papel da justiça comum, se identificar a corrupção do partido. Eles querem tomar conta dos partidos, eles querem determinar tudo o que o partido pode fazer e não pode fazer, e eles abusaram. Tanto eles abusaram que todos os partidos se unificaram. Não existe nenhum partido político no país, incluindo o nosso, que não tem aí multas estratosféricas para pagar. É uma coisa de louco. Se você... Se você, por exemplo, um critério do TSE que é absurdo é o seguinte. O TSE, se você prestar contas do dinheiro público que você recebeu, mas faltar aí um número X de documentos, o TSE simplesmente julga que você não prestou contas. Quer dizer, se você prestou contas, vamos supor, de 40% do dinheiro, eles julgam que você não prestou contas. E aí aparece uma multa pelo 100% do dinheiro. Você é obrigado a devolver 100% e mais multa. É uma loucura isso daí. Então, eu acho que está certo. Nesse ponto aí, unificou inclusive o PCO de fora do Congresso, que eu sou contra essa ditadura do TSE. O nosso partido é contra.